Calma, 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 cara, eu sempre tenho que preparar pra gravar essa porra, devia deixar tudo preparado, mas e aí galera, beleza, a Vitor Henrique dá pra vocês, mais um vídeo, bom, uma volta de Clash Royale aqui no canal, moleque, eu pretendo fazer uma série de Clash Royale aqui no canal, porque vocês estão apoiando muito essa série, beleza, seguinte, porra, deixa eu dejeitar aqui, essa camisa aqui, seguinte galera, eu tenho alguns gols pra abrir, faz muito tempo que eu não jogo, né, Tem umas ofertas aqui, ó, mas seguinte galera, a gente tá aqui, level 8, pá, seguinte, ó, a gente tá aí com essas cartas aí, ó, mosqueteira, pá, bom, vamos doar pros caras também, Bom, a gente pode entrar em evento aí Dessa fila estratégia, por 9 vitórias, bora, vamos batalhar então pelo, dessa fila estratégia Tá, mano, cara, faz muito tempo que eu não jogo, não sei como jogar Corredor, né, mano, claro Corredor com magro elétrico Tá, as outras caras são cartas comum Nossa, véi, beleza Bom, vamos começar, véi Caralho Fudeu o Bahia Eu vou começar atacando a bucha aqui nessa ponta aqui Que ela já vai dar Cara, tô de bomba não, velho Uma merda tô de bomba O que o cara vai fazer Tá Beleza Putz Perfeito Levamos o negócio do cara Agora Como o cara não tem mais magro, eu vou tocar corredor com esse carinha aqui, ó Filha da mão Vamos ter os atos Tá, vamos usar nosso magro de gelo aqui Vamos violar essa tralha aqui Vou levar nossa primeira torre, velho Mas beleza Vambora O que eu quero ver que eu tô aqui, ah, velho Não, vamos usar esse lugar errado Eu usei o zap no lugar errado, velho Eu usei o zap no lugar errado, velho Ah, caralho Caralho Ah, não, velho O cara não quebra, velho O cara aí, velho Aí sim, aí sim Pode, velho A gente não tem muito o que fazer, né Já perdemos, velho Já era pra nós Perdemos Já era Mas vai, é o seguinte Tá, deixa eu falar alguma coisa aqui, mas depois eu falo Tá, agora a potência pra 5 dex, né Vamos abrir esse valor grátis Vamos abrir esse valor grátis Vamos ver o que que vem Ouro Valkyria E canhão Loft, velho Ah, tem um baú do clã, velho Não tem nenhum dia Vamos tentar batalhar pelo baú do clã Dois versões Deixa eu montar aqui Um deck, galera Eu já volto Galera, vamos batalhar aqui então Eu arrumei meu deck Agora vamos embora, mano Que coisa, velho Ok, o nosso cara tem aqui Uhum Beleza Caralho, eu vou começar com o dragão, velho Vamos ver Tá Esse aqui tem um mago Uma musqueteira aqui no cantinho, né Pra pagar tudo Tá Então eu vou derrubar no espaço Eu tinha que dar uma mentira Mas bom Tá Vou tocar a minha fris Mesqueteira aqui, ó Tem um mega serve aqui também O mega serve é muito coisa, velho Ah Eu quero ver ela derrotar meus bárbaros de elite aqui, velho Tá, eu não tô com nada pra defesa aérea Só tenho esse mago aqui Pronto. Caralho, travou? Ah não, caralho velho. Vai pra... Não, minha filha da polícia. Nossa, os caras chegando aí não tentam defender alguém. Que não vai conseguir nenhuma, velho. Não, não. Tá, velho. Tô pegando esse meu megafon para trabalhar. Nossa, meu megafon é tão curto. Tá, velho, vai dar um de novo Galera, esse vídeo aqui vai sem edição nenhuma, tá? Sem nenhuma edição Eu só vou tirar meu mega servo, velho Que ele tá uma merda mesmo, né? Eu não sei qual que eu vou botar, velho Porque... A gente não tá conseguindo chegar lá na defesa do cara Mas, bom, eu acho que eu vou botar Qual que eu vou botar, velho, no lugar? Vou botar a horda de servos aqui no lugar do mega servo? Bora, partida 2 vs 2, mano, olô Ah, olha a carta dele, velho, não Os caras tão bem melhor que nós Tá, velho, tá? Tá, velho, tá? Tá, velho, tá? Ah, não olhe, deixe-as lá Tá bom Não cara, não Não, velho Porra Sem ganhar uma nesse vídeo é um fracasso, né, velho Bora ver, mano Ah, mano, eu ia falar Ou eu ia falar que o deck dele tava assim, magro Ah, não, 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 não Calma, tá com o exercício do esqueleto Isso Destrói Bum Ah, não Felada, mano Tá, relaxa, relaxa Eu tô tudo sob controle aqui, tio Só que a gente vai morrer Subou Quero ver agora os deles passarem aqui, ó Não, velho, olha lá o mago dos caras Não, velho, olha lá o mago dos caras Eu sei lá, eu quero ver o seu filho aqui de novo Ah, morreu o filho lá, nossa Ganhamos Ganhamos O cara ganhou um balde ouro ainda, velho O cara ganhou um balde ouro ainda, velho Nossa, você é louca Abriu E já vou abrir agora, velho Eu vou abrir agora Ou não Daqui a 7 horas Não sei, velho Eu vou abrir, foda-se Vamos ver o que vai vir Sinto ok Espiritos de fogo Serves Em vez de uma carta rara Que a menina pega Nenhuma dessas aí eu uso Mas galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, deixa o joinha Se inscreva no canal Pra poder Porque eu não fortalecer, né mano? Se inscreva aí E é nóis, molequezita Valeu, valeu galera Fui